No dia 28 e 29 de setembro, acontece em Rolim de Moura o primeiro seminário Setembro Azul, com o tema Mãos que Interagem. Tem como objetivo a inclusão e divulgação da cultura surda. Haverá várias palestras, teatros, oficinas, mostrando e ensinando aos participantes a importância da cultura e identidade surda e língua libras. A gente está divulgando no WhatsApp, no Facebook, a gente já divulgou certinho e as inscrições podem estar acontecendo, podem ser pagas lá na Caixa, através de depósito ou transferência. Para o Nelson, podem pedir tirar as dúvidas para o Nelson, ou a Luciana ou a Stephanie, que eles estão apoiando a gente. O local vai ser na Farol, dia 28 e 29, no sábado e domingo, agora do mês de setembro. É muito importante isso na comunidade, na sociedade. Dia 26 de setembro vai ter o movimento surdo ali na frente da Caixa. O evento tem parceria com a CEMEC e está aberto a acadêmicos, educadores e a toda a comunidade, focando na necessidade de sempre entendermos uns aos outros. O projeto Mãos que Interagem, ProMi, ele começou no ano de 2018, assim que começou a turma de licenciatura em letras e línguas aqui na União Selve. Então, aí eu tive uma ideia de começar a ensinar Libras para as pessoas que não sabiam, que não tinham conhecimento na Libras. Então, eu comecei no ano de 2018 a mostrar para a sociedade. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia mostrando para as pessoas. E assim começou a crescer e a gente começou a desenvolver aos pouquinhos, ter bastante pessoas juntos conosco. E aí, a gente veio para a faculdade, a União Selve nos disponibilizou uma sala de aula para a gente estar desenvolvendo nossas atividades. E assim que surgiu o nome, Projetos Mãos que Interagem. Vemos hoje que tem muitas pessoas que não têm conhecimento e também pessoas que não sabem o que é uma cultura surda. Então, neste seminário, nós vamos estar mostrando cultura e identidade surda, cultura de surdo cego. Vamos estar mostrando também Libras Tátil, que vamos ter uma palestrante que ela é surda e também tem baixa visão, é considerada surda cega, para que as pessoas tenham conhecimento na área.